Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui no canal Rota Lusitana, palco do momento, estou na Espanha, aqui em Valladolid parei aqui no parque para fazer 45 minutos de pausa no vídeo de hoje pessoal, eu vou falar sobre as escalas de viagem, quantas viagens em média o motorista no internacional, no transporte internacional, que faz cargas para outros países a média de quantas viagens no mês ele faz e depois uma média também de quantos dias ele fica em casa após uma viagem mas para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio mostro a minha rotina, do meu trabalho, das viagens que eu faço aqui pela Europa passo algumas dicas e informações para quem tem interesse em trabalhar nos caminhões e viver em Portugal estamos na hora do almoço, mas ainda poucos colegas pararam aqui, uns ali para fazer refeição eu já dei os meus 45, vou voltar para a estrada é pessoal, é a nossa vida, é a correria, é a correria do dia a dia né diazinho hoje está meio nublado, nem sol, nem nada, está aquele dia que ninguém sabe se é de tarde ou de manhã tudo pronto, já deu meu horário vou aqui de óculos que apesar de estar nublado, a claridade dá uma... com a vista sensível da claridade bora queimar petróleo queimar petróleo em direção, sentido Portugal Portugal, aqui vou eu, aqui vou eu isso aqui, rodovia A62 essa... essa aqui é o... é o basicão, feijão com arroz para quem faz internacional trabalha em Portugal fazendo internacional esse aqui é o feijão com arroz por aqui praticamente todas as empresas portuguesas de transporte se cruzam então, se você é do transporte em Portugal mais cedo ou mais tarde você vai cruzar com todos aqui e parece que não, mas eu... tem muitas empresas aí que eu não conheço um motorista mas é... as vezes a gente se cruza por várias vezes ao longo do mês e de você perceber que aquele motorista você já viu alguma vez só de se cruzar assim aqui, ó nossa, Marcio, mas dá pra ver o colega lá do outro lado dá dá né apesar de em Portugal ter muitas empresas de transporte é... as rotas são as mesmas, né então então quantas viagens por exemplo, eu faço por mês viagem, quando eu falo viagem, né é... você sair de Portugal do momento que você sai de Portugal até você voltar pra Portugal e ir pra sua casa é uma viagem não interessa quantas entregas você fez saiu de Portugal com duas ou três entregas pra fazer em qualquer país e também voltou pra Portugal com duas ou três entregas pra fazer dentro de Portugal não interessa eu considero uma viagem a que você sai de Portugal e volta pra Portugal pra depois ir pra sua casa é uma viagem a quantidade de viagens vai variar de acordo com os dias que você fica fora da quantidade de dias que dura a sua viagem eu como faço muito o leste europeu o leste europeu eu fico aí 12, 13, 14 dias fora se formos pegar 12 dias de viagem o mês tem em média 30 dias, né 31 dias entre 30 e 31 dias o mês tem 12 dias duas viagens dão 24 dias se fossem sempre 12 mas nunca é 12 há viagens que eu fico 13 há viagens que eu fico 11 há viagens que eu fico 14 então a média é essa se for uma média de 12 são duas viagens no mês se você contar que você tem o seu período de descanso em casa então eu a minha média nesse trabalho porque eu faço o leste eu dou em média duas viagens por mês por mês eu dou em média duas viagens por mês quem faz só França Portugal, França as viagens duram aí em torno tem depende tem rotas aí que é de segunda a sexta duram 5 dias 6 dias a viagem do motorista então eles dão uma média aí de 3 viagens 3 viagens e meia até mesmo quem dura as viagens aí 7, 8 dias vão dar em média 3 viagens por mês né 3 viagens 3 viagens e meia e as viagens elas demoram aumenta a quantidade de dias porque temos que fazer uma pausa de 24 horas fora a cada 7 dias de trabalho você tem que fazer uma pausa de 24 horas você trabalha 6 dias seguidos no sétimo dia você tem que fazer uma pausa de 24 horas não interessa qual é o dia se é domingo se é um sábado se é uma terça se é uma quarta né do momento que você colocou o cartão saiu da sua casa pegou o caminhão colocou o cartão pra seguir viagem né pra arrancar pra viagem daquele momento você tem 6 dias pra trabalhar direto isso se você não atingir o máximo dos horários que você tem de bissemanal tudo é complexo pessoal eu tenho vídeos aí falando sobre tacógrafo depois mais pra frente falo mais um pouco né vou falar mais é resumido empresas que ficam aí de frigoríficos que andam a 2 ficam aí 24, 25 dias na alta temporada em viagem é que só vai dar uma viagem assim se você for contar lógico que viagens carregamentos são vários mas é aquilo que eu disse no início viagem eu conto do dia que você saiu de casa né até você voltar pra sua casa quer dizer é uma viagem mesmo que você fez várias cargas ali né óbvio você fez viagens você vai apontar como viagens feitas mas a viagem mesmo em si do dia que você sai de casa é uma viagem março e quantos dias de folga em casa pra cada viagem você tem a lei diz que é 45 horas de descanso semanais porém quem faz internacional normalmente faz um descanso de 24 horas fora do seu domicílio né fora do seu país então pra cada 24 horas que você faz fora você tem que fazer compensações de horas então quando você regressa pra sua casa são 45 horas de descanso e o certo é fazer a compensação que a gente fala só que há empresas que não fazem a compensação é 45 e vai é como se diz em Portugal 45 arrasca quer dizer 45 horas e vai isso muitas empresas fazem isso é 45 você fez uma pausa 24 horas quando volta pra sua casa 45 horas em casa e já sai de viagem de novo mas o certo por lei é você fazer a compensação essas empresas que não fazem compensação estão cometendo um erro né está errado o certo é fazer compensação eu quando volto pra casa das minhas viagens eu faço 45 horas e mais 21 horas a lei não diz que você tem que ficar 45 horas por semana né em descanso a cada semana trabalhada você tem direito a 45 horas de descanso então se eu semana passada estive em viagem fiz 24 horas fora eu volto pra minha casa faço 45 daquela semana e mais 21 horas referente a semana passada mas isso é a empresa que eu trabalho né algumas empresas como eu disse não fazem isso quem faz o transporte por exemplo mesmo no internacional ou ibérico e todo fim de semana volta a casa as viagens duram 5, 6 dias e você nunca faz a pausa de 24 horas fora então não há necessidade de compensação então você fica 45 sempre em casa todas as semanas fazendo 45 de descanso em casa normalmente essa prática é mais empresas que fazem a rota fixa já com França sabe é uma carga só sobe e desce jogo rápido ou o pessoal do ibérico faz ibérico que é só aqui Espanha Portugal Portugal Espanha pessoal do ibérico faz uma média aí começa na segunda-feira vem a Espanha dependendo de quantas cargas descargas vou fazer volta pra Portugal às vezes carrega outra volta a Espanha dá duas viagens às vezes três viagens de segunda a sexta dependendo se for jogo rápido sua carga e descarga dá pra você dar três viagens em Madrid de segunda a sexta dá pra dar três viagens em Madrid e voltar Portugal em Madrid e voltar e voltar três viagens dá pra fazer numa semana mas isso aí é o ibérico e vai estar todo fim de semana em casa as empresas que andam a dois que ficam em alta temporada ficam 20 dias 22 25 dias esse pessoal quando chega em casa fica aí 4 dias 5 dias depende da época como eles fazem muita fruta as épocas que eles dizem época de frutos há um fluxo muito grande de carga quando sai dessas épocas época do morango por exemplo é uma época que a galera aí do frigorífico roda demais roda demais então fora dessas épocas a empresa deixa mais dias em casa chegam a ficar seis dias sete dias então não gosto de ficar muitos dias fora em viagem quando eu fico 15 dias que uma viagem minha dura 14, 15 dias eu fico muito estressado eu não gosto eu ultimamente tenho pensado muito em viagens de oito dias pra menos sabe que eu considero que dá pra você ter uma qualidade de vida dá pra você viver dá pra você curtir sua casa curtir sua sua família o ideal no meu entendimento seria trabalhar de segunda a sexta eu gostaria muito de arrancar numa segunda e quando for sexta à noite às vezes no mais tardar sábado de manhã já está voltando pra casa já está em casa só que isso tudo pra esse tipo de trabalho você tem que reduzir né às vezes muitas vezes reduz consideravelmente os seus ganhos né e você que não é inscrito no canal tá perdendo tempo já deveria ser inscrito aqui no canal há muito tempo porque toda semana tem conteúdos diversos com informações curiosidades toda segunda quartas e sexta tem vídeo novo né conteúdo novo no canal então se inscreva já nesse momento também deixa o like quem já está comigo há um tempo gosta do conteúdo considera que o conteúdo é divertido instrutivo né considere virar membro aí por um valor muito simbólico muito pequenininho mas que serve como contribuição pro canal ok pessoal vou ficando por aqui um grande abraço a todos até o próximo vídeo